Não foi nada mal, treinador. Sua habilidade o fez chegar até aqui, mas receio que o nosso joguinho também acaba aqui. Versão Brasileira J.A.G. Dublagens Dreadnought, é hora do Dynamax! Desista agora, treinador. Boa coisa por ficar cheia. Bom, eu não tava querendo usar isso, mas acho que não tenho escolha. Vamos lá, Jansper! Dynamax! Tá bom, Jansper! Chegou o momento da nossa glória, amigo! Foi pra isso que nós treinamos, e o mundo todo irá ver nossa força! Viemos aqui pra vencer! Derrotaremos todos no nosso caminho! Vamos, com todo o nosso poder! Tudo se acaba agora! Backslide-me! Ahn... Jansper? Ahn... Tá fazendo o quê? A batalha... Ela é bem aqui! Ahn... Jansper? Vem cá, amigão! Não, seu idiota! Você não sabe assoviar! Jansper, volta aqui! Ahn... 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 Não! Não, não! Não! Não, não! Essa não... Essa não... Ahn... Ahn... Aaaaah aaaaaaaah Um clutter gigante foi visto na região de Galar, destruindo por inteiro o ginás do tipo água. Testemunhas que estavam no local relatam que um Kramerand had causado a fúria desse monstro gigante. Caso encontre uma natureza- Estou te contatando para lhe falar uma coisa Tu tá ferrado, isso é meu Pena! Vamos pro shopping! Tá bom!